Pedro Parente era o durão, o intocável, o dono da Petrobras. Ninguém ia mexer na política de preços dele. Aí o Temer foi lá, congelou o preço do diesel por 60 dias, depois disso os aumentos serão só mensais, e aquela política do parente de reajustes diários em função do preço do dólar ou do preço do petróleo no mercado internacional. Como o estupro era inevitável, o parente relaxou, gozou e se calou. O Brasil parece ter sido invadido por uma potência estrangeira. O país está devastado, arruinado, perdeu uma guerra, oito dias de greve, nada funciona. Não há na história manifestação de loucura semelhante. Napoleão invadiu a Rússia, foi recebido com uma Moscou que se pôs fogo, e seu exército foi dizimado no inverno. Hitler perguntava se Paris já estava ardendo e convocava divisões que não existiam mais. Porém, nenhum general louco pôs fogo deliberadamente em seu próprio país. Temer e o golpe permitiram que o parente fizesse isso, adotassem uma política que nenhum país do mundo adota. É uma jabuticaba brasileira. E depois de oito dias de greve, parece que as pessoas vão se acostumar. Os noticiários cobrem o incêndio como se fosse uma prova de patinação artística em vários picadeiros. Os ministros, de semblantes assustadores, falam com a naturalidade do gatinho Angorá ao anunciar uma nova privatifaria. Os militares parecem robôs, dão explicações inúteis para demonstrar uma eficiência impossível de alcançar. O diesel voltou a ser tabelado. Mas e a gasolina? E o gás de cozinha? E a dona de casa? Vai botar fogo no rosto ao acender o fogão? E o motoqueiro? Vai trabalhar movido a cuspe? Tomara que a greve feche de fato as refinarias e o país volte a ter bom senso e razão. Que o país acorde e expulse os invasores. E você conhece de cozinha? E aí